Bom dia, Valtorras! Música Galera, esse é o Ski Ski Out do Village Clube de Soler A gente pega o eski no armário Já sai aqui na porta a três passos Sai aqui na porta Vem comigo! Vem comigo! Sai aqui na porta Joga o eski na neve Muito legal, né? Tá nevando bastante hoje Quantos graus você acha que tá?